De acordo com a Lei Distrital 5.547, 2015, Licença de Localização e Funcionamento, é correto afirmar que a viabilidade de localização é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local, PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. A viabilidade de localização é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local, PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis. Aisição de uso e ocupação do solo aplicável pela mente. O Aisição de água